10 gramas de polvilho azedo ou doce tanto faz o sabor fica iguais uma colher de chá de sal bem generosa uma xícara de queijo 300 ml de leite bem quente tá fervente meia xícara de óleo e dois óculos colocar o sal junto do leite colocar junto a nossa massa a escaldar a gente acessar o queijo o óleo e os ovos misturar olha o ponto gente é esse tá eu passei um pouco de óleo tá pra não grudar agora vamos colocar o nosso forma agora vamos ajeitar vamos levar no forno a temperatura dos acidentes de aproximadamente de 15 a 25 minutos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém.